O fim de semana chegou e você ainda não se programou para o que vai fazer? Não se preocupe, porque nós vamos te ajudar. Confira os melhores eventos da região na nossa agenda cultural. Nesta sexta-feira, dia 10, o cantor Fábio Júnior apresenta seus maiores sucessos em Santo André, no Espaço Wim, às 8h30 da noite. Os ingressos custam de R$ 250 a R$ 400, e a classificação é de 18 anos. Então faz, caramba, vai! O Teatro Municipal de Santo André recebe nesta sexta e sábado, às 8h da noite, a peça A Morte é uma Piada 2, um espetáculo de humor, espiritualidade e reflexão. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60, e a classificação é de 10 anos. E para encerrar o fim de semana, no domingo, dia 12, o grupo de dança Eternas Estrelas chega ao Teatro Municipal de Santo André, às 7h da noite. Os ingressos custam R$ 10, e a classificação é livre. É isso aí, olha que bacana. Agora é só se programar e se divertir. O Teatro Municipal de Santo André